Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Vamos pegar o nosso livro de literatura infantil, abrir nas páginas 34 e 35 sobre a história, as descobertas de Isaac. Vamos lá? No número 19 está assim, desenhe no quadro abaixo os brinquedos de sua preferência e pinte-os. Então, cada um vai fazer o seu desenho do seu brinquedo favorito e vai pintar, tá bom? Agora, escreva o nome de cada um deles. Vocês vão escrever o nome dos brinquedos com letrinha cursiva, tá bom? Os brinquedos que vocês desenharam. Você cuida dos seus brinquedos? Também é resposta pessoal. Cada um vai dizer se cuida ou não. E de seus amigos? Justifique sua resposta. A mesma coisa, tá? Vai dizer se cuida ou não e por quê. No número 20, vocês vão pintar o robô de acordo com a legenda, tá bom? Vão pintar a cabeça de azul, o pescoço de cinza, o tronco de azul, os braços de verde e as pernas de azul. Caprichem! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!